Shiii, não sei não sabe o... não sei tá com cara de pau Quando eu era palmeirense A história começou só passou... Só pensava em f***** Então uma garota deu pra mim Se prepare e vai sentar no meu pau Mas não importa o quanto eu tor Cuina vai se f***** Mete no meu cu Coutina vai ser o maior traficante do mundo Porque teve que ser saccín Pra cuina me comer Mas a gente perdeu Se eu segue sua mão, sua safada Não aceito morrer Quanto eu não alisar meu cu Meu nome é Lu E eu juiz Onde eu vou ser O maior traficante do mundo Santo Rio Eu vou no estilo 3 estilo Cortando esse mar azul Eu quero um caçador de pilha Te amarrando numa cruz Que minha bomba foi comida Conheci o seu mar Que entre o brodo de cabelo Me p황ou ninguém Não importa o inimigo Todo mundo Mudo do inimigo Todo mundo Todas escorrem no meu cu Eu fui fuder de novo Lou Você pode morrer Mãe eu vou ser O maior traficante do mundo